Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todo.com.net.org, fanpage, instagram. Pessoal, eu tinha prometido pro meu amigo, meu querido amigo Valdir, tá? Professor Valdir da Projetos Eletrônicos, que eu não editaria o vídeo dele. Mas pessoal, não tive como não fazer essa aberturinha aqui pra vocês e deixar o meu agradecimento ao nosso querido Valdir, tá? Da Projetos Eletrônicos, quem não conhece, canal do YouTube, youtube.com.br projetoseletrônicos, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link pro canal do professor Valdir. E por que que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque do fundo do coração é uma honra ter um professor, do mesmo tempo do nosso querido e saudoso Nilton C. Braga, que postou circuitos nas revistas do professor Nilton Braga, Valdir da Projetos Eletrônicos, agora ter esse professor montando a minha e a nossa placa Roduíno. Aquele Arduino Standalone feito em casa, que participamos aí no Arduino Day. Bom, o professor Valdir soldou uma, pessoal. E a coisa é tão simples, o processo é tão simples pra que você tenha uma dessa, de que o vídeo do professor Valdir tardou nada mais nada menos do que 2 minutos e 56 segundos, pessoal. Pessoal, então, vê por aí, que o vídeo é curto, mas, pra quem tem dúvida ainda, ó, segue o vídeo do professor, segue o canal do professor Valdir, um cara super solícito, um professor nota 10. E aqui não tem essa de puxa saco não, e também não tem grana envolvida. Aqui tem gostei, e gostei muito, sou grato. Agora vamos pro vídeo, tomei o tempo de vocês e até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto